Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceita ou rejeita a minha proposta Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenimim Mas eu vim de lá, pequeninim Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se sangue que eu nasci no samba, não posso parar Por não me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se sangue que eu nasci no samba, não posso parar Por não me chamar, eu estou aqui, pequenininho Por não me chamar, eu estou aqui, pequenininho Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Acreditar, acreditar, recomeçar, recomeçar Mas a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Acreditar, acreditar E eu não recomeçar Jamais A vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava Que a saudade me entregava O aval da imensa dor E eu, que agora moro nos braços da paz E ignoro o passado Que hoje você me traz E eu, que agora moro nos braços da paz E ignoro o passado Acreditar, acreditar, recomeçar Acreditar, acreditar E eu, que agora moro nos braços da paz E acreditar, acreditar E eu, que agora moro nos braços da paz Mas a vida foi em frente E você simplesmente não viu o que ficou Pra trás, a vida foi E você simplesmente não viu o que ficou E sonho meu, sonho meu Vai buscar errar a mão Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, o meu céu, a estrela que já se perdeu A madrugada fria só me traz Pela bolinha, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Sonho meu, quem sabe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, meu céu, a estrela que já se perdeu A madrugada fria só me traz Pela bolinha, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Quero ver geral, então Sonho meu, quem sabe Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Todo menino é o rei Eu também já fui bem Eu também já fui bem Máscoa, despertei Todo menino é o rei Eu também já fui bem Máscoa, despertei Por cima do mar Eu naveguei Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Vem Todo menino Eu também Alô, batucada, boa Vô, São Paulo Simbora Despertei Todo menino é o rei Também já fui rei Máscoa, despertei A vida que eu sonhei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã A deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras No rumo certeiro nó Todo menino é o rei Eu também já fui rei Máscoa, despertei Todo menino é o rei Eu também já fui rei Máscoa, despertei Máscoa, despertei Máscoa, despertei Boa noite, gente Esse é o programa Batucada Boa No ar aqui pela Transcontinental 104,7 Obrigado pela presença de todos No oferecimento Shopping Tatuapé E Reserva Raposo Hoje a gente tem muito samba aqui Daqui a pouco tem um convidado especial Que é o nosso querido Amigo e amado Zeca Pagodinho Eu tô muito feliz De estar aqui essa noite Com todos vocês Beleza? E vamos de samba Vamos se divertir Simbora Amigo e amado Valeu Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Que amei, será talvez Que minha ilusão Foi dar pro coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Beber como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Por toda beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Ali me Deus Ali me Deus Fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei E aí? Eu só sei que amei Será talvez Será talvez Que minha ilusão Foi dar pro coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Porto na beleza fria De Maria Diz aí E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Mantenha o samba aí Mantenha o samba aí Vamos assim A lua que brilha A lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz na inspiração Seja onde for O motivo pra gente compor Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar A lua que brilha A lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz na inspiração Seja onde for O motivo pra gente compor Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta, lamenta, lembra A alegria ou dor Tudo é enredo na mente de um compositor E lá, 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 Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta, lamenta, reclama Da palma de sol, falta de grana Se pinta uma que isso é sempre uma deixa Pra gente inventar Refrão, estribilho, verso e poesia O som da viola suja a melodia Parece alquimia, é tanta magia Que o samba nos traz E a lua dando a brilhar Eu vejo o samba brotar O papel, parte do alto O samba de amor, pra expressar A alegria ou dor Tudo é enredo na mente de um compositor E a lua, e a lua dando a brilhar Eu vejo o samba brotar O papel, parte do alto O samba de amor, pra expressar A minha dor Quero ver se a mulherada veio prestigiar Minha amor, o batucado é boa, vem Lá, 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 Fica linda, rapaziada se divertir Simbora! A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse salva de amor pode nos resumir Quero chorar! Vem! Quero chorar! Quero chorar! Valeu por você existir Amigo, quero chorar Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se levou em você Forma de samba Mandou me dizer Não ouvo argumento Mal nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Foi vencendo Foi vencendo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos De um mundo melhor Com você fique certo que jamais falei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse salva de amor pode nos resumir Quero chorar! Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Maravilha, esse é o Batucada Boa! Salve, salve o Batucada Boa aqui na Transcontinental. Maravilha! Essa semana a Transcontinental lançou uma música minha do meu novo CD chamada Coragem. E aí eu vou cantar aqui pra vocês que eu tenho certeza que vai bombar. A gente precisa, no momento de hoje, muita coragem pra viver. Então vamos nessa. Diogo Nogueira, Leandro Fábio e Fred Camacho. A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum de sabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar A vida vai te balançar A gente tem coragem A gente tem coragem A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum de sabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir Perseverar, não desistir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Para que chorar, não desistir Perseveram, não desistir O que ela quer da gente é coragem A vida vai te balançar Para que chorar, não desistir Para que chorar, não desistir Para que chorar, não desistir Mas vamos ver se vocês conhecem essa que eu vou cantar agora. Tocou muito na trans e continua tocando. Simbora. Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Agora você, você e eu, agora e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive na... Alô, Cauíque! Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil e dez, uma história de amor e o assunto é... Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. De pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha. De pé na areia, água de coco, cervejinha. Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu, agora e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive em nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. É, nós dois, mil e dez, uma história de amor e o assunto é... Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia. É, nós dois, mil e dez, uma história de amor. É, nós dois, mil e dez, uma história de amor. Peira do mar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, a água de coco Peira do mar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, a água de coco Peira do mar Beira do mar Beira do mar Beira do mar Beira do mar Nae poder trazer o samba e trazer os meus amigos de samba, os meus amigos de samba de verdade. Ele é um cara muito especial, mora aqui no meu coração e no coração de todo o povo brasileiro. Ele é o nome do samba, ele é meu amigo Zé Capagodinho! Oi, 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 oi! Cadê meu amor tão bonito? Vem lixo na pátia Cadê minha felicidade? Saúde não abre mais Errei quando me apaixonei Quando me entreguei Todo meu coração Cantei, tristeza se acabou Quando você chegou Mas foi só ilusão Errei, errei Cadê meu amor? Cadê meu amor tão bonito? Vem lixo na pátia Cadê minha felicidade? Saudade Saudade não abre mais Vem lixo na pátia Vem lixo na pátia Vem lixo na pátia Como um tom doce Vem lixo na pátia É nesse amor eu que estou Toca esse becifão Mamãe a minha solidão Peguei, peguei Vem lixo na pátia 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 Cadê meu amor? Cadê meu amor? Raxerim, raxerim, raxerim. Cadê meu amor? Isso, deixa o povo. Cadê meu amor? Eita, povo bom! Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? O que é, Zeca? O que é, Dioguinho? Tudo bom, Zeca? Obrigado. Deixa eu botar minha bicicleta pra me enxergar. Tá certo. Isso. Prazer ter você aqui. Obrigado. Nesse novo programa. Tá bonita a casa. Uma honra. Tô na sua honra, obrigado. Você sente saudade daqueles velhos compositores da Portela? Todos eles. A maioria morreu, mas eu tenho na minha lembrança e no meu coração todos eles. Sim. O Paulão também tem. Você chegou a conviver com boa parte dele na verdade? Boa parte. O Sr. Chico, Alberto, Agimiro, Manasseia. Fui criado ali no meio deles. Aprendi muita coisa com eles. Que bacana. É. Então vamos cantar um samba? Vamos. Deixa eu ver. Ah. De dois portelenses, né? Seu Monaco e seu Ratinho. Ratinho é capixosa de pilares. Ratinho é capixosa. É. Aí, tá vendo? Aquela era de pilares. Mas é azul e branco. Tá tudo certo. Muito bom. Eu quis te dar um de amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer É vadiar Vai 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 vadiar Eu quis te dar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se aposentou A vida de um quarto Porque você quer refadicar Vai vadiar, vai vadiar 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 Agora não precisa se preocupar Se passar de dar hora Eu não vou mais te buscar, eu não vou mais Deita um pouco em fora Você tem a mania de ficar longe e você quer vadiar Você vai pra polícia, tá numa fria, não vem vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Alô, Teste Fertinatão, alô, Cidinho Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Eu que te dá Eu que te dá Olha a cadência, olha a cadência Se você não��� Se você não concentrou Mais uma vida queimou Porque você quer vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Do que outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Mas não vendei lhe dar um lar Você gosta de sereno O meu mundo é pequeno pra te segurar Vai procurar alegria Pra ter moradia na mistura no ar Vai badear, vamos! Vai badear, vai badear 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 Bonito! Mais um pouquinho com a gente, né? Vamos! Samba A gente não perde o prazer de cantar Fazer de tudo pra silenciar A batucada A batucada dos nossos cantando O seu ecoar O samba O samba O samba O samba O samba É Nessa A alma Simples Com simplicidade Não sendo lugar Fazendo a nossa alegria Seu habitat natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você E fica a falar Pra criticar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correndo O lado de lá Monteiro a chamar Pra não se pedir Você não chama, mas tem que aplaudir Mas samba, samba A gente não quer de prazer encantar Fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantando Seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz reluzir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce a alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo a nossa alegria Seu habitat natural O samba floresce no fundo do nosso caro em geral Esse samba é pra você E fica a falar A criticar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Monteiras não há Pra nos impedir Você não chama, mas tem que aplaudir É, como assim, mais um ré maior pra mim É, como assim, mais um ré maior pra mim E o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Marquinhos Santana Marquinhos Santana Eu aprendi que não se deve crer Eu aprendi que não se deve crer E tudo aquilo que alguém nos diz Com o momento de prazer Com o momento de prazer Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E o outro vem Você ainda te encontrará alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a males da vida que vem para o bem Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentir o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Em tudo aquilo que alguém nos diz Com o momento de prazer Oh, amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E o outro vem Eu sei que ainda te encontrará alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez Pra lhe fazer o que você me fez Com a mesma conversa que um dia me fez E aí E aí Você vai perceber que estou numa boa E aí E aí E aí E aí Mas a males da vida que vem para o bem Mas a males da vida que vem para o bem Mas a males da vida que vem para o bem Que bonito! Marquinhos, Marquinhos também, grande cara. E aqueles compositores da Bahia, que você gravou muito, qual foi o primeiro sucesso que você fez com esses compositores da Bahia? O primeiro que eu gravei foi... Rock Ferreira? Rock Ferreira com Minklandeia, Samba Paz Moça, que todo mundo conhece como Minklandeia. E depois conheci Nelson Rufino, que virou meu amigo, meu compadre, meu irmão. E eu fiquei maravilhado com o jeito dele de cantar. Até hoje somos grandes amigos. E Nelson é autor de vários sucessos meus, vários. de 30 anos de carreira. Nelson, acho que quase os 30. Qual foi o maior sucesso que você gravou dele, Zé? Esse sábado eu, enquanto ele na Bahia, meus filhos lutando capoeiro, eu saí, tinha tomado banho, saí ele cantando. Eu falei, ué, o que é isso aí? Ele, não, eu estou brincando com as que não. Eu falei, não, brincando não. Você é sério? Eu não tinha gravador. Aí eu filmei ele, falei, Rildo, já tenho a bomba. E foi a bomba que é a bomba até hoje, né? Vambora. Paulo. De verdade. Bomba de verdade. Descobri que te amo demais Descobri você e minha paz Lá, 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 lá... Olha que coral do caramba! Verdade E a razão do povo antiga Foi a giga de um bom capela Dei na cheira da sua emoção Com seu coração Pichoeira E a velha do mundo em você Uma seca de pão e de flor Uma luz vaquear sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você, minha palavra Descobri sem viver a vida Verdade Como negar essa liga emoção E tanto vermelho do meu coração A minha paixão adormeceria Teu amor, meu amor incendia Nossa cama parece uma teia Teu olhar uma luz de glareia Teu caminho tão forte Tua cheia Eu nem posso pensar que tem que ter A intimidade se apontem Sem você, minha vida Sem você, minha felicidade Sem você, minha felicidade Correria de perto, pena Verdade Descobri em você, minha felicidade Descobri em você, minha palavra Descobri sem viver a vida Verdade Como negar essa liga emoção E tanto vermelho do meu coração E tanto vermelho do meu coração E tanto vermelho do meu coração Com seu coração Com seu coração Em joieira Ebrando um rio E poste Uma cerca de fome de fogo Uma luz pra criar sua estrada A entrega percoeta do amor Verdade Desse medo de ramo de mar Descobri em você nada Descobri seguir a vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração Minha paixão cresceu Descobri que te amo demais Manta mais um aí Dê atenção Você me trouxe pra um mundo que há muito tempo que eu... Esse povão Eu tava acostumado só cantar em teatro do caramba E eu precisava desse povão Descobri Essa energia É Você e a Tranchotinha e tal me torceram pra esse mundo Que esse mundo que é o meu Né? É esse aí É esse povão Valeu Tá bom, vamos plantar uma partida aí Agora é contigo Tá bom Eu vou ficar na minha Essa Tunis Gerais fez Pra mim Uma história que tem a ver tudo comigo Eu vou ficar na minha Eu vou ficar na minha Minha doce Minha doce é uma gemma Ninguém tem alma noêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega que nem feitiço É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guiço Só saio quando acabar Eu vou ficar na minha Eu vou pra Cabo e de lá Vou pra Lapa Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei me evitar Eu sou o Bacolini pra minha surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que dia já vai cá E afirma geral comigo né Corro dos prazeres E você me dá Olhando eu sair de uma rola Eu vou te levar Vou te levar Você vai ao cheiro Eu só vou deitar Quando vou tornar a pior Ai amor Amor me perdoce Às vezes eu surto Tirando essas ondas de burro E não tendo de voltar Você sabe que a minha doce é uma gente Quem tem a alma boêmica Não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guiço Só saio quando acabar Eu vou pra Cabo e de lá vou pra Lapa Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu sou o Bacolini pra minha surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que o dia já vai clarear geralmente Corro dos prazeres E você me dá Quando eu não sair de uma rola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Bem baixinho, bem baixinho Quero ter geral na palma da mão Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de uma rola Eu vou te levar Você dorme cedo Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Pro galo cantar É, pretinha, pretinha, pretinha Se liga aí na transcontinental Que a batucada boa tá De bicho sou Amor me perdoe Que às vezes eu fico muito louco Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta Graças a Deus É pior pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na vinheta Quero ver alguém amar Mais do que eu É do cabelo, é do cabelo do xanhinho Quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Pegado só em mim, é do cabelo É do cabelo do xanhinho, quero você Se você não sabe o que é se dar Pra ouvir da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta Nem pior pra se aturar Mas se me der na veneta Quero ouvir alguém amar Mais do que eu É do cabelo, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo É do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, puxarinho, eu quero você Pegada só em mim, é do cabelo, puxarinho, eu quero você na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tô saindo pra batalha pelo pão de paradigma A fé que tá no peito é a minha garantia Deus me livre e dá com aldais Me guarda onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Tô saindo pra batalha pelo pão de paradigma A fé que tá no peito é a minha garantia Deus me livre e dá com aldais Me guarda onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Todo mês eu crescer no salário e poupar Com desconto pra quase a metade E o que sobra mal dá pra comer Eu sou pobre criado Tentando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca aperte a esperança Não Por mais que a bonança demore a chegar A dificuldade também nos ensina Dar a volta por cima e jamais Deixar de ir Se embora minha gente Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que tá no peito é a minha garantia Deus me livre e dá com aldais Me guarda onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Maravilha, Transcontinental A oferecimento chamei da tua perna Reserva, Raposo Valeu, Transcontinental Que doideira, hein? Que doideira, né, meu compadre? Tá suando mais que tirador de espírito, Arthur? Ah, não entendi Tá suando mais do que tirador de espírito Os caras que relam os outros Os caras que ficam suando Mas tá quente é dessa, meu compadre Mas bebendo um vinhozinho, saúde, meu compadre É, toda hora Eu já nem sei mais do que eu bebo Uma hora eu bebo água Não, água não tem Tá tudo certo Vamos brindar a Portela, então Nossa escola querida Nossa escola, a escola do teu pai Nossa escola Hoje eu estou cheio de alegria E sou uma terra capaz de me enviar Os amigos de Bamba nesse dia Me convidaram a participar De uma jovem de Bamba Tá escrito não, mas a gente canta É todo meu tempo E de um terreiro de Bambas Que é todo meu alma Vou me mudar da tristeza E morar na velheta do seu carnaval Ah, João, que saudade Muito bom Ainda bem que tem você pra representar Todos se for, não tem ninguém pra representar, né? É verdade Você ainda ficou e leva na resposta É que acabamos Vambora Então vamos botar esse coração em desalim Olha só Aí a nossa Portela de novo De novo Com o Ratinho Ratinho Eu não sei se ele era capixosa Ele era a Portela Ele no fundo era a Portela Ele fazia samba Disputei samba com ele lá É, é Vamos lá? Simbora Alcino Correia Meu parceiro É muita música Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó, flor Minhas tão desimpedida Tão sucedida Por um falso amor Dei a fé, tu tem fé E o carinho Com amor, retribuição Procurar de modo Nem desalim Ficou meu coração Meu peito agora Só o que que é? Paixão Meu peito agora É só Paixão Da manhã Da manhã Da manzilos Amor Me deixou a flor Me engamei Redondamente Pensando em te fazer bem Eu me apaixonei Quero vergonha, galera, hein, galera? Abre a boca, moçada, 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 Dê afeto, dê afeto e carinho Como o rei de Boiçã Procuraste um outro rio Me desalio, ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só Paixão da manhã, muita ilusão Me deixou flor, me enganei Redondamente, pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Vamos lá, vamos lá Todo mundo vai cantando pra gente Alegria Maravilha, Maravilha, Maravilha O ser humano tá vivo Quero ver sempre no teu rosto Sua felicidade O seu sorriso no meu lado O meu bastão tem O seu jeito que não guarda Nada de ninguém A vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus, sei que Deus tá contigo Meu coração cabe dentro do teu peito Meu coração Vem, você tem sempre uma palavra de consolo Ser humano Ser humano É o povo brasileiro Ser humano é É ser humano O estado chegava a somar É ser humano Não deixa chegar nova vila É ser humano Não é o tempo fechado Ser humano é Ser humano Sabe o que deve é É ser humano É tema da minha canção É ser humano Eu tenho esperança em ver Ser humano Ser humano Quero ver sempre no teu rosto Sua felicidade O teu sorriso no meu lado Me faz tão bem Eu vou estar por cima Já me dá e destrave O seu jeito Me dá a vontade de quem é Eu tô com Deus, sei que Deus tá contigo Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem direitos e deixá-lo bem na mão Você tem junto e misturado e tão pouco Mas se é com quem está sem ler Se dão com merda Na correria você sempre goda um tempo Me demonstra que essa gente me traz Alô povo brasileiro, ser humano É 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 ser humano Sabe chegar pra somar É ser humano Não deixa a nua virar É ser humano Na hora com o tempo fechar Ser humano É ser humano É ser humano Gustavo de David, é É ser humano É o tema da minha canção É ser humano Bonito Ser humano É 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 português É ser humano É ser humano Malandro é malandro e mané, mané Deus lutei em bom lugar Malandro é malandro e mané, mané Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com os de mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amar em uma só mulher Malandro é malandro e mané, mané Malandro é malandro e mané, mané Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cacoeta Malandro é um homem que moral não tem Pra puxar, pra puxar e não danha ninguém E está sempre durando e dar azarado E também puxar saco pra sobreviver Malandro é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender Malandro é malandro e mané, mané Malandro é malandro e mané, mané Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com os de mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amar em uma só mulher Malandro é malandro e mané, mané Malandro é malandro e mané, mané Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cacoeta Malandro é um homem que moral não tem Pra puxar, pra puxar e não danha ninguém E está sempre durando e é um cara azarado E também puxar saco pra sobreviver Malandro é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender Malandro é malandro e mané, mané 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 Firma aí o partido alto Aquela boca Aquela boca sem dente que eu beijava Bem-vindos, meu compadre Hoje está de cantadora Aquela roupa velha que você usava É o quê? Hoje é a banuição Vandê reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você me paga com incantidão E você me paga Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que fechar Já está de cantadora Aquela roupa velha que você usava É o Bete Carvalho, que nojo Hoje é a banuição Mas eu mandei, mandei Reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você me paga com incantidão E você me paga com incantidão Mas o que mais me revolta Que não reconhece o que fiz por você Obra da fatalidade E eu ser desprezado sem saber porquê Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de cantadora O dentista roubou Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Mas eu mandei, mandei Reformar o barraco Comprei geladeira e televisão Você e você me paga com incantidão Você e você me paga com incantidão Mas o que mais me revolta Que não reconhece o que fiz por você Obra da fatalidade E eu ser desprezado sem saber porquê Você zombou Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Sinceramente, eu hei de lhe ver sofrer Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Sinceramente, eu hei de lhe ver sofrer Pedi pra... Maravilha! Como é que foi a história do Judia de Mim, Zeca? Cara, um dos caras Um dos poetas maiores que eu conheci O Wilson Moreira Conheci não, conheço Ele chegou lá em casa E cantou Judia de Mim Falou, Zeca, falta um pedaço Eu fiz só a segunda parte O resto foi dele E é um cara que Um dos maiores poetas e amigos E de coração tão puro Não é, Paulão? É, que não tem maldade com nada Queria que vocês conhecessem o Wilson Moreira Autor de várias coisas Ah, abre as asas sobre mim Grande escolha do Wilson Mas Vamos de um dia de mim, né? Oh, meu Deus Judia de mim, judia Se eu não sou merecedor Esse amor, se eu choro Será que você não notou? É você com a dor Carreguei esse meu sentimento Você tem esse sentimento Judias, eu não sou merecedor E esse amor é a cana, quando é boa Te conhece pelo nó e as brindas Tristente, uma cantiga dolente Entre cacos e cabaco sobre eu Tudo nos cascos, bem curtido pelo cheiro dos suvaros Judias, eu não sou merecedor Se eu choro, será que você não notou? É você que eu adoro Carreguei esse meu sentimento, sem esse sentimento Judias, eu não sou merecedor Judias, eu não sou merecedor A minha parte foi só essa E quem dança, qualquer dança A bonança não sabe o que é Desconhece a esperança No falso amor, leva a fé Quem de paz se alimenta, se contenta com brincalhas Não se abrigem, corrigem as papéis de toalha Judias, eu não sou merecedor Se eu choro, será que você não notou? É você que eu adoro Carreguei esse meu sentimento, sem esse sentimento Judias, eu não sou merecedor Judias, eu não sou merecedor Ex-amor Se eu sou merecedor Ex-amor Ex-amor Vamos de Martim da Vila Eu sou de camisa verde Sou da Barra Furda Ex-amor Gostaria que tu Sofri O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Como louco eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Sempre sonhando Com o mais eterno amor Infelizmente Nos desgastamos Transformando Do redor Mas no fim Partiu José Ferreira Acredito que valeu Quando a saudade Bate forte Eu me possuo E é na sua intenção Nossa senhora Com a minha boca Naqueles momentos Pense em mim não É que se acelerava O meu coração Desagor É isso Tá possuindo a minha intenção Que papo é esse Souvesse O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Não chorei Como louco eu até Souvi Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Segundinha Sempre sonhando Com o mais eterno amor Infelizmente Eu lamento Mas não tenho Nos desgastamos Transformando Tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito Que valeu Valeu Quando a saudade Bate forte Em golvente Eu me possuo E é na sua intenção Com a minha cuca Naqueles momentos Quentes Em que se acelerava O meu coração Eis amor Eis amor Eis amor Gostaria Souvesse O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Não chorei Como louco eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Zeca Vamos fazer o seguinte Deixa o cara Deixa o cara Posso te fazer um pedido? Eu tô cobrando dele aqui Que ele tá tico, tico, tico Eu quero ver Zeca, posso te fazer um pedido? Eu queria cantar um samba com você Um samba seu e do Almir Gui Neto Que eu tive a oportunidade de gravar No meu DVD sou eu Com a Milton de Holanda Lama nas ruas Eu não vou nem olhar pra ele A gente canta junto, pô Só o menor? Só o menor Vou na onda Não, mas no tom dele, pô A minha e do Almir Gui Neto Fizemos na Serra da Cantareira Tá bom Foi o dia mais maluco Que eu tive na minha vida Almir Gui Neto Mas também deu uma música Grande poeta É Não, a poesia é minha A poesia é sua Não, você é um grande poeta A música é dele A letra é minha A letra é minha Estava apaixonado Aliás, estou sempre apaixonado Estava apaixonado Estava apaixonado Se ensinando E sentiremos pra ver no sol A nossa voz Veja Veja O olhar de ti ama Não reflete o tema, não As pessoas mas요, sede Vem pra ver o ar com amor Quando é tudo Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vem se o mal Desde a chuva cair, que bom tempo é de fim O amor de sentido Mudaram o visual, trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal, que importa Será que a terra vai voar Meu céu, é deserto sem brilho de voar Só matando Se o clarão da luz, teu olhar quer me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá Deixa desaguar a tempestade Inundar o citar Estou criando o sol daqui Então casei com essa música aqui Com essa letra Consegui mostrar a mulher que eu amei com essa música Depois consegui a mulher que eu amei Me tomando até hoje E eu vou amar muita gente Um beijado Então se quiser Que eu amei Não reflete o campo É a expressão Não é sucesso Desperta e aberta o mortal Aí é que o bem vem se o mal Deixa a chuva cair Um bom tempo adivinho Quando o amor decidir Mudar ou desvoar Trazendo a paz do sol O que importa? O tempo lá fora vai mal O que importa? Se há Tanta lama Vai voar Certo É deserto E sem brilho de voar Se o carão da luz Do teu olhar Vem me guiar com dor Nos passos Por onde quer Covacear-se a luz Será Eu e Alvim Guinero com a Serra da Cantarela Doidaço Mas me deu essa letra linda E essa melodia linda de Alvim Guinero Se o carão da luz Coitado não Fui feliz Teu olhar Vem me guiar Vão dos Teus passos Por onde quer que eu vá Vem me guiar Vem me guiar Reserva Raposo Vamos cantar mais uma Zéco Vamos Vim aqui pra isso Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar eu fumo Silvio da Silva Um dos grandes poetas que eu conheci também Morreu cedo Ficou sem... O dinheiro dele tá não sei aonde O e-card Ninguém fala mas eu falo É isso mesmo Zéco Tem que falar Eu falo É isso aí É isso aí Com o problema eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Juro Eu tenho fé No meu apelo Eu posso ter chamego Com quem me faz de Capuné Com o vampiro morceiro É o homem E a mulher O meu linguajar é nato O livro Tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Tem os dois contraíno Não que eu te peço pepino Me nega o que eu te peço Pra falar de uma vida Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente firme de chorar Olha a barriga aí Olha a barriga aí Olha a barriga ali Olha a barriga ali A barriga ali A barriga ali É gente que vive chorando Vem comigo geral Se eu quiser Se eu quiser fumar Eu fumo Malão Malacaxeta Parece um cara que trabalha comigo Malacaxeta Como já me dá Algumas Lembra do Malacaxeta? Olha lá Onde é a minha prova Ué Tem fé do meu apeiro Eu se posso deixar medo Qual quem me faz capunelo O vampiro no cedo É o homem É o homem E a mulher O meu linguajar é nato Eu também Eu não estou falando Eu não tenho amor Esse amigo de fato Olha só Nós dois lugares Nós, né? Eles estão descontraídos Não que eu tivesse perdido Não que eu tivesse perdido Nem que eu tivesse fumado Não pra falar De vida alheia Porque ele nasceu Tivessem sinceramente É vida Coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente Gente que me chorou de barriga cheia Gente que vive chorando Mas é gente, é gente que vive chorando De barriga cheia Obrigado Felicidade Por que esse rapaz não tá tocando? Porque ele tá de barriga cheia Podia fazer um solinho aí Não te pagaram, não? Vamos falar com o Cidinho Cidinho e Afonso Afonso, não pagaram o rapaz, não? O cara não tocou a música Ganhou pra tocar quantas músicas? Pra tocar da Boa ao vivo Não, não interessa Aqui diretamente da Troux Continental Vamos clarear então O cara tá fazendo coisa que eu tinha que fazer aqui Rodrigo Leite, Sergiu Miriti Olha, vai tocar Nem que eu te arrepente Quem sabe canta ajuda A vida é pra quem sabe viver Procure aprender Procure aprender A arte Pra quando apanhar não se abater A apanhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Foz da dor Uma noite dura Mas um novo dia Sempre vai raiar Vamos clarear E quando menos esperar Clareou 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 Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia Sempre vai raiar E quando menos esperar Clare 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 Viva o Partido Altaí! Subi mais de mil e oitocentas colinas Não vi é a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Tô ficando maluco Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Mas eu subi, subi E depois desci mais de mil e oitocentas colinas Não vi é a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Tá suruco! Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra quê? Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor É a sombra de quem eu desejo encontrar É a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Ó Ó Deus, pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui feliz no amor Fui gostar de ninguém, não gosto de ninguém E hoje só me resta dor E hoje só me resta dor E hoje só me resta dor Maravilha, maravilha É bom que eu tenho que lembrar de muita coisa Que eu estou esquecendo de muita coisa E quando eu faço esse show assim Eu vou... Relembrando das coisas Relembrando, de repente errando, mas aí relembrando e aprendendo Reaprendendo, né? Com certeza Não é Paulo aqui, o meu mestre Nosso mestre, né? Paulão Sete Cordas, aplausos para o Paulão Sete Cordas Vem acompanhando a gente aqui O Zeca Pagodinho O Cavaquinho Galeto Galeto, Cavaquinho Músicos do Zeca Que vieram dos prestigiados Cabaco de Folia de Rei E a rapaziada aqui Essa rapaziada toda Minha banda que acompanha Mas essa paletada do Galo, poucos... Aliás, ninguém tem Só ele Com respeito a todos vocês Mas eu conheço... Eu escuto o disco e falam Esse Cavaquinho é Galo Esse Cavaquinho é Mauro Esse Violão é Dino Eu tô há 30 anos nesse mundo Posso errar algumas coisas Mas também é otário De otário eu só tenho a cara e a barriga E nem a barriga eu tenho mais Perdi Mas me conta a história do samba Da Copa do Mundo Em 94 Rapaz Eu estava na minha casa Aí saí pra apoiar uma cerveja Aí meu... Sempre, né? Aí meu filho falou assim Pai Você ouviu o Filipão cantando? Falei, o Filipão canta? Porra, a Copa ganhou O Brasil ganhou E o Filipão cantou Deixa a vida me levar Que era o Serginho Miriti Um dos maiores poetas que eu conheço Grande Serginho Miriti Aplausos do Serginho Miriti Estava morando aqui em São Paulo Agora acho que ele já tá em Brasília Ele fica em Brasília Fica em São Paulo, Rio de Janeiro Sabe como é que é aquele negócio Tem 15 telefones Exatamente Pra falar com ele tem que chamar a polícia Mas é o melhor cara que tem O cara mais honesto Mais decente E o cara mais inspirado Que eu conheci Serginho Miriti E nunca... Somos amigos há muitos anos Nunca fizemos uma música Fizemos uma Engraçado E ninguém gravou Caramba Não, alguém gravou Mas também não... Não teve, não teve expressão Mas é que todo mundo canta Será que ele sabe? Será? Eu já percebi quase tudo nessa vida Matéria, limbo a mim Espera que é minha fé Confesso que sou de origem pobre Meu coração é nova e foi assim que Deus me deu Deixa a vida me levar E deixa a vida me levar Vem! Minha terra é valida E deixa a vida me levar Minha terra é valida Se eu não tenho tudo o que preciso Qual que eu tenho vivo De uma aficina lá A coisa não sai de jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar lá Aos tempos de barranco Da boi Sou feliz e agatei Deixa a vida me levar Ah, sei lá no bacaco, hein Deixa a vida me levar Minha terra é valida E tem que ser a vida me levar Minha terra é valida Sou feliz e agatei Eu já passei por quase tudo nessa vida Minha terra é valida E tem que ser a vida me levar Confesso que sou de origem pobre Meu coração é nova e foi assim que Deus me deu Deixa a vida me levar Minha terra é valida E deixa a vida me levar Minha terra é valida E deixa a vida me levar Minha terra é valida Sou feliz e agatei Com tudo que eu tenho Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer de ser fiel Ao destino de Deus inteiro Se não tem tudo que preciso Com tudo que eu tenho De mancilado A coisa não sai de jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar lá Ao destino de Deus inteiro Ao destino de Deus inteiro Sou feliz e agatei Com tudo que eu tenho Deixa a vida me levar Minha terra é valida Me deixa a vida me levar Obrigado, Zéca Minha terra é valida Minha terra é valida Minha terra é valida Minha terra é valida Deixa a vida me levar Minha terra é valida Deixa a vida me levar Obrigado, Zéca Apagotinho Não me que eu faço De você Deixa a vida me levar Prazer, pai Vem com Deus Obrigado, Zéca Obrigado, Paulão Obrigado, Galeta Obrigado, Transcontinental Ao vivo aqui Vamos cantar mais um pouquinho de samba Vamos fazer homenagem aqui Esse grande parceiro do Zéca Um grande compositor Que é nosso querido e maravilhoso e saudoso Almir Guineto Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Perca a cabeça em frente ao mar Que achando assim Será vital para o seu coração É quem tá na experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Pede de quem mais foi tudo em vão Pra quem se lamentar Sem tua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor Assim sucumbrará Tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só se entregar Só se entregar A quem te vê em você Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz Como o possível é pra te ver Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Perca a cabeça em frente ao mar Que achando assim Será vital para o seu coração É quem tá na experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Pede de quem mais foi tudo em vão Pra quem se lamentar Sem tua vida Sem tua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor Assim sucumbrará Tem que lutar Não se abate Não se abate Só se entregar A quem te vê em você Não estourando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quem Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir Com o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino Destino O que fazes assim? Tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de Destino Destino O que fazes assim? Tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Vem até aí, ó Vai mais uma Vem embora, vamos de Almir de novo Oh, quanta mentira Suportei Neste teu sinistro Que doce lugar Pode parar Com essa ideia de representação Bastidores Se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Bastidores Se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Cadê toda a conversa De não dar felicidade Bota mel E aí? Me ama Depois deixa a saudade Será? Será? Do amor é isso? Se é feitiço Vou jogar flores no mar Oh, raio de luz O sol voltará a brilhar E se acabou E deixou noite Meu olhar Meu olhar Morrado de luz O sol voltará a brilhar E se acabou E deixou noite Meu olhar Oh, quanta Oh, quantas mentiras Do porquê Neste teu sinistro De doçura Ei! Pode parar Com essa ideia Os bastidores Na desilusão Pode parar Nessa ideia de representação Os bastidores Se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Porque toda a doença A felicidade Bota o quê? Bota mel E a boca Me ama Depois deixa a saudade Será? 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 Que o amor é isso? Se é feitiço Vou jogar flores no mar Oh, raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixou noite Meu olhar Devolhar Oh, raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou E deixou noite Meu olhar Transcontinental ao vivo Que maravilha Quem gostou Dá um grito Aê! Oferecimento Shopping Tatuapé E Reserva Raposo Alô, Transcontinental Taca a fuma aí Pra gente sair fora Obrigado pela presença de todos Prazer imenso Na próxima terça-feira tem mais Meu convidado é o Pericles Então, se você gostou Do Batucada Boa Faz aquele buchicho Fala pro amigo Pra família Pra rapaziada E se não gostou também Fica quietinho Pra ajudar a gente Valeu, gente Obrigado É preciso É preciso Muito amor Para suportar Essa mulher Tudo que ela fez Numa mentira E ela quer Tudo que ela quer Tem o que dar Sem reclamar Porque se não Ela chora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque se não Ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Oh, diz que vai embora Oi, diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu faço das tripas, pra ela sempre eu digo sim Pra ela nunca digo não Então por que senão Ela chora e diz que vai embora, oi? Diz que vai embora, oi? Porque senão Ela chora e diz que vai embora, oi? 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 Diz que vai embora, e a gente vai assim Vem piano e... Tum, 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 tum... Oh, Coisinha, tão bonitinha Oh, Coisinha Oh, Coisinha Oh, Coisinha, tão bonitinha Eu disse, poisinha É tão bonitinha do bar Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro, todo o meu tesouro Tão formosa da cabeça aos pés Eu vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha Eu disse coisinha Eu disse coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Charmosa, tão nervosa Só me deixa frosa Tesouro, vale ouro Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha Eu disse coisinha Eu disse coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Olha meu amor Olha meu amor Esquece a dor De quê? O que? 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 O? O que? 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 O que?